Oi pessoal, o tema desse vídeo é uma coisa que eu gosto muito Gosto tanto que até trouxe eles pra gravar o vídeo comigo Olha só, ovos, ovos Eu gosto tanto, mas tanto de ovo Que meu sonho, meu objetivo de vida é ter uma galinha de estimação E se você, assim como eu, também ama ovo Já deixa seu like nesse vídeo E compartilha com seus amigos que amam ovo também E a gente vai tirar todas as dúvidas aqui sobre esse alimento maravilhoso Se você tá chegando no canal agora Meu nome é Carla Basílio, sou fitness coach Fuladora do Guia da Boa Forma E esse é o segundo vídeo da série Verdades Indigestas A série que vai quebrar um por um os mitos sobre a alimentação Mas eu vou até deixar esse ovo aqui do lado Porque a ideia é quebrar os mitos e não os ovos, não é mesmo? Todo santo dia, pelo menos uma pessoa me pergunta Quantos ovos ela pode comer por dia Se ovo aumenta o colesterol Se é pra dividir a gema da clara e tudo mais Vamos começar com obviedade, com bom senso Em primeiro lugar, a natureza é perfeita Ela não faria algo que uma parte é maléfica Nossa, terrível pro ser humano E a outra parte é benéfica Não, o ovo inteiro é perfeito É pra você consumir ovos inteiros E já já vou explicar mais sobre isso E a segunda coisa é As mesmas pessoas que me perguntam Quantos ovos elas podem comer Nunca me perguntaram Quantos biscoitinhos de água e sal elas podem comer Ou quantos biscoitinhos fit elas podem comer Sendo que nesses biscoitos, né Ou bolachas, dependendo do lugar onde você estiver São cheios de farinha de trigo, açúcar, glúten, gordura trans Fora as inúmeras substâncias químicas que estão ali Que com certeza você nem sabe pronunciar Ou seja, o mundo tá tão do avesso Que as pessoas comem esse tipo de coisa Com uma lista enorme de ingredientes Sem nem se questionarem o malefício disso Especialmente em longo prazo Mas tem medo de comer comida Tem medo de comer ovos Mas afinal, de onde vem essa recomendação Que até hoje faz tanta gente evitar o ovo Principalmente a gêmea Essa recomendação vem de 1960 E foi baseada em pouca evidência científica Sustentada por estudos feitos em animais Que esses animais, tipo coelho Recebiam uma quantidade de colesterol Muito maior do que um ser humano Normalmente consumiria Porém, vale te dizer uma coisa muito mais relevante Todos os dias o seu próprio fígado Produz mais ou menos 80% do colesterol circulante no seu corpo Os outros 20% é que vem da alimentação Com detalhe Quanto maior for a quantidade de colesterol Vinda da alimentação Menor é a quantidade de colesterol Que o seu fígado vai produzir E em relação ao colesterol dos ovos especificamente Vários estudos recentes têm chamado atenção Para uma substância chamada lecitina A lecitina tem sido apontada como responsável Por interferir na absorção do colesterol E impedir que ele seja captado no intestino Onde naturalmente ele iria para a corrente sanguínea Ou seja, é como se o ovo soubesse que é rico com colesterol E ele mesmo já proporcionasse um antídoto Para que os níveis de colesterol não fiquem tão elevados no sangue Porém, o tema colesterol é bem complexo E a gente vai deixar para um outro vídeo E você vai entender que colesterol não é vilão Não é um problema Ah, e só para você ter ideia O ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo Mais completo, nutricionalmente falando Ele só fica atrás do leite materno E quando eu falo do ovo Eu estou falando dele inteiro De novo É para você comer a gema Até porque a maior parte dos nutrientes Fica na gema São raríssimos os casos em que alguém vai dispensar a gema Normalmente um atleta ou um fisiculturista Que precisa bater os macronutrientes específicos Mas assim, até vale dizer para a galerinha fitness Que um ovo inteiro tem 6 gramas de proteína É praticamente o dobro de você comer só a clara O ovo ainda tem colina, ômega 3, ferro, zinco, vitamina A, vitamina E, vitaminas do complexo B E é um dos pouquíssimos alimentos que tem vitamina D E como eu falei, a maioria desses nutrientes está concentrado na gema E agora você deve estar se perguntando Afinal, quantos ovos eu posso comer por dia? Ou quantos ovos eu devo comer por dia? Já que é um alimento tão maravilhoso Essa pergunta entra no hall das perguntas cretinas Porque gente, não tem como dizer que existe uma quantidade ideal para todas as pessoas Cada pessoa é única Você tem um peso, tem um objetivo, tem uma rotina Você come outras coisas também, além de ovo Então, assim, em um dia pode ser que você coma dois e está tudo bem Em outro dia você vai comer seis, sete e está tudo bem também A questão é, entre você comer um biscoito de água e sal e um ovo Coma o ovo Enfim, a mensagem principal desse vídeo é Não tenha medo de ovo É um alimento que a natureza te proporcionou Você pode comer quantos você precisar E você ainda pode fazer de várias formas Seja omelete, ovo frito, ovo cozido, ovo mexido, poché, gema mole Eu, particularmente, amo ovo de gema mole Vou até deixar o vídeo aqui para vocês verem De um jeito que eu gosto muito de comer os ovos Eu refogo espinafre com cebola e ghee Boto ali os temperos que eu gosto Coloco um pouquinho de molho de tomate em cima Um pouco de queijo amarelo, que é o queijo curado E ovo por cima Tampa a panela por alguns minutinhos até o ovo cozinhar E pronto Fica uma delícia, é super saudável Me deixa saciada por horas É nutritivo Enfim, gente, é comida de verdade Não tem segredo, não tem mistério Deixa aqui nos comentários como você costuma preparar os seus ovos Eu, nossa, gosto de todos os jeitos Sou suspeita para falar Mas vai que tem alguma novidade, alguma receita legal Que você pode compartilhar com todo mundo Inclusive comigo E se você gostou desse conteúdo Se ele fez sentido para você Se ele foi libertador Além do seu like, compartilha com seus amigos Porque, gente, está na hora desses mitos acabarem Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Beijo grande E arrasa na vida